Fique longe das tulipas, seu... Pony? Ele fica bonito com as tulipas. O quê? Como que o Garby voltou aqui? Ru! Tiroliza! Nada de flores pra você, Garby. Eu tô com medo que ele mastigue a minha corda. Como vamos mantê-lo longe das tulipas? Ei, eu já sei! Só pra garantir que o Garby escute. Ru! Megafone! Eita que funcionou. Bem. Hum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então alguém nos envia um topiário? Isso é tudo muito suspeito. Ei, como que o Garby voltou pro jardim? Já é uma parte do mistério resolvido. Garby, flores não são pra comer. Eu sinto cheiro de rato. Eu também tô farejando uma coisa. E é... Tim! Alergia a gato? É. E tem um gatinho ali. Eu deveria saber que o prefeito Hundinger colocaria sua equipe catastrófica no meu jardim. Hora de colocar eles pra correrem. Acho que precisamos de ajuda. Skye, consegue chegar rápido com um senhor agudinho na prefeitura? Óculos de visão noturna. Eu te peguei. Ah, Tim! Ah, Tim! Molas de pelos de gatinhos. Eca! Ah, Tim! Ah, Tim! Raider, eu trouxe o senhor agudinho. Obrigado, Skye. Isso deve distrair os gatinhos sapecas. Os gatinhos me pegaram pelo nariz. Ah, Tim! Ah, Tim! Ah, Tim! Skye, siga aqueles gatinhos. O que? Asas! O quê? Senhora agudinho? Como podem cair no velho truque do ratinho de corda? Voltem pra aquele jardim e façam o estrago que preste. Agora! Raider, os gatinhos estão voltando. Mas o senhor agudinho não. Não se preocupe, Skye. Estaremos preparados. E vamos ajudar o senhor agudinho também. Você é o melhor, Raider. Agora! Lanterna! Esperem! Voltem aqui! Vejam! Primeiro lugar! Obrigada, Ryder! De nada! Sempre que tiver um problema, é só latir por ajuda! Tem uma coruja aí? Tá presa, mas ela parece que tá bem! Não se preocupe! O Chase está no caso! É só cavar embaixo da árvore e a coruja vai conseguir sair! Cuidado, corujinha! Essa árvore pode escorregar no penhasco! Não se preocupe! Eu vou dar um jeito nisso! Precisamos da patrulha canina! É aqui! Eu vi a outra coruja e o buraco bem aqui! Escutem! Uau, Chase! Você fala mesmo, corujês! Muito bem! Vamos tirar essa coruja de dentro da árvore! Viu, corujinha? A patrulha canina vai ajudar! Corujinha? Essa corujinha tá bem sonolenta! As corujas são noturnas e ficam acordadas a noite inteira! Então, é normal que ela esteja cansada! Uh-oh! Bom trabalho, Chase! Boa pegada! Durma bem, amiguinha! Rau! Deixo! Gancho seguro! Muito bem, Rubble! Tente tirar um pouco de terra debaixo da árvore! Talvez assim a coruja consiga passar pelo buraco! Mas tome cuidado! O Rubble está a postos! Upa! Uh! Uh-uh! Uh-uh! Aguenta firme! A gente vai te ajudar! Cuidado, Rubble! A árvore está deslizando! O meu caminhão também! Eu tenho que apoiar ele em alguma coisa! Ahá! Deu certo! A gente tem que tirar a coruja daí! E rápido! Eu tive uma ideia! Aguenta aí! Isso! 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 Isso deve resolver! Vem cá, coruja! Uh! 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 Uh-huh! Essa foi por pouco, Corujinha! Uh-uh! 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 Não foi nada! Uh-huh! Uh-uh! Sabe... Eu acho que essa não é só uma coruja! Ela é a mãe da Corujinha! Ah, eu acho que você tem razão, Ryder. Chase, você salvou a corujinha e a mãe dela. Olá, mamãe coruja. Uhul! Não precisa falar corujês pra dizer que isso foi um obrigado. Ah, de nada. Sempre que tiver em apuros, é só piar por ajuda. Bom trabalho, pessoal. Todos prontos? Só uma coisa, senhor. Onde vou morar agora? Essa parece uma árvore firme. Por que não experimentam? Uhul! 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 Hum. Bom, pelo menos você sabe onde elas estão, Chase. Você pode sempre visitar a corujinha. É, eu acho que sim. Uhul! Mas que som é esse? Uhul! 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 Como se fala durma bem em corujês? Ah, uhul, eu acho. Uhul! 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 Uhul, corujinha! Uhul! 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 Legenda Adriana Zanotto